Romero, excelentíssimo senador, tudo bem? Gente, o Jucá do Grande Acordo Nacional com o Supremo, com tudo. E aí, senador, tudo bem? Especialista em Acordo Nacional. Como é que está funcionando o acordo para a reforma da Previdência, para a reforma trabalhista, para a MP, para a PEC, para a emenda constitucional que congelou o teto dos gastos públicos por 20 anos, educação, saúde. Como é que o senhor está fazendo esse acordo? Conta para a gente, seu Jucá. Recuperando para o senhor. O senhor conseguiu estancar a Lava Jato? Foi? Safou seus amigos, canalhas? O senhor tem vergonha? Vai acabar o seu sossego. O seu sossego vai acabar. Quer viajar? Vai viajar com um jatinho particular. Olá! O senhor não tem vergonha? O senhor não tem vergonha? Está na mídia. O senhor deveria ter vergonha de citar qualquer nome. O senhor protege corruptos. O senhor tem corrupto de estimação. Está recuperando o Brasil. Estancou a sangria? Acabou o seu sossego. Acabou, gente. Fechou. Só para vocês saberem que a gente está na presença do Excelentíssimo. É uma honra. Valeu. É uma honra.